OVNIS E.T. Eu falei no Twitter um dia desse, tava, tava muito quieto. Em 1995, toda hora um alienígena aparecia, o povo filmando. Tomava com uma batedeira, às vezes, um liquidificador, mas filmava. Fui desrelato e tal. Aí, do nada, não parou de aparecer as coisas. Eu falei, bicho, tá muito quieto, os caras tão muito na dele, tá errado. Aí, meus amigos paranóicos com isso, acenderam de novo. Tem essas pessoas que são paranóicas com o negócio de E.T., com o negócio de universo. Eu tenho um amigo que é muito doido e sempre foi assim. Aí, quando parou, ele ficou na dele, pra ele não ficar pagando de maluco. Ele ficou na dele, ficou quietinho. Aí, agora, voltou, ele ficou doido de novo. Ele começou a falar comigo. Eu já vi, cara, eu já vi o E.T., só que esse meu amigo, ele mente muito. Então, não dá pra acreditar nele, porque eu já ouvi histórias dele, ele contando, que ele... Ele já contou uma história tão absurda pra mim, que na história ele morre. Ele contando. Pô, se aí eu morri, mamãe chorando, o povo tudo chorando. Disse, mas tu não tá aqui me contando a história, desgraça. Moço, mas depois eu vivi. Agora, eu fico pensando que se realmente tiver uma vida extra-trerré, e eles forem de cabeçudo, Todas as pessoas que falaram, que viram, as pessoas que pensaram pra fazer os filmes, tão certo. Tá todo mundo certo, é o que eu gosto de dizer, o povo não inventa, só aumenta. Entendeu? Então, às vezes a cabeça não é tão grande assim, é só, sei lá, meio cearensezinho. Aí, piada com cearense e cabeça. Que nada! A galera fala que não é T, que não é OVNI, que é guerra e tal, mas eu acho que eles têm. E que eles sempre observam, porque é assim que a gente estuda as outras coisas. Não tem como, quando tu vai estudar o leão, tu entra lá, mas o leão dorme, mas ele é. Ó o Daniel, na cópia dos leões. E é vida inteligente, porque não tem como não ser inteligente. Inteligente pra vir até aqui e observar, mas burro pra escolher o lugar. Porque escolhe os Estados Unidos, nas potências, ó. Deu tempo nem o Discovery Channel gravar. Somos do planeta X997 e viemos em pa... Bala, meu filho! Aí eles lá no planeta deles, viste, deu certo. Não, vamos estabelecer contato no Canadá. Fumo, escolheram o lugar errado. Por que não foram na Coreia do Norte? Ah, Wens, mas na Coreia do Norte tem bomba atômica. É só ir de noite, não tem energia. Escolheram o lugar certo, não mandaram pro Piauí. Piauí tentaram recapturar uma onça, mataram a pobre. Abasta um tranquilizante, deram bem 75. Se foi a pobre. Vacilaram na escolha, tivessem aparecido na minha cidade, por Jesus, e minha mãe recebia, fazia almoço, apresentava a casa. Minha mãe constrói coisa toda hora, a casa da minha mãe é um labirinto. Não tem de roubar não, que você se perde lá dentro. Tem três portão na mesma rua, que dá para a mesma... Pra que isso? Chego lá, ela construindo outro banheiro, eu digo, de novo! Eu falo, mãe, deixa eu meter um trator nessa casa todinha. Eu chamo o arquiteto, eu faço a casa mais linda, o castelo pra senhora mora, que você merece morar num castelo. Ela já começa a zangar e falar fino, porque mãe nordestina, quando ela se zanga, elas começam a falar fino pra dar intenção no que ela quer dizer. Não vai de jeito nenhum. Deixa bem do jeitinho que tá, que desse jeito tá muito é bom. Então por que que eles não estabelecem o contato, não vem antes? É esperando nós desenvolver, gente. Eles viam que a gente tava fazendo os nossos próprios experimentos e eles resolveram esperar. Quando tava pra invadir, olha o BBB. Para, para, para. Como assim? É estresse, isolamento, qual é o limite do ser humano? Ou quem está atuando, quem não está atuando, quem está jogando, quem não está jogando. Isso é incrível, hein? Vamos esperar aquilo acontecer. Outro amigo, mas eles já fizeram 23 vezes. Não, mas de repente alguma coisa diferente pode acontecer nesse. Esperaram, quando vieram de novo o outro, para, para, para. O outro, o que foi, rapaz? Vamos lá. Ele disse, não, calma. Eles estão fazendo aquilo. Aí o outro entende, não. Não, mas é que esse agora tem boi, vaca e galinha. Tem galinha, tem ovos. Puxa, velho, assiste, cara. Eles demoram e não vêm aí esperando a gente desenvolver, entendeu? Eu acho que eles não vêm porque eles devem achar engraçado as coisas que a gente pensa assim, tipo... Olha, eles olham pro céu e eles falam que os astros são os bichinhos deles. Olha, escorpião. Ou então é má impressão mesmo, sei lá. Às vezes pegaram uma pessoa pra pesquisa e pegaram uma pessoa errada, entendeu? Tem gente que não sabe conversar. Chega lá e fala, como é o seu estilo de vida? Ele, cara, é que eu sou de Libra, né? O cara, puta que pariu. Volta pra lá de... Tchau, 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 tchau.